de pular, de chorar, faça na presença do Senhor, faça isso, amém? Agora Deus, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor na tua casa mais uma vez, ó Deus. E eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade Senhor de nós estarmos aqui, que nós sabemos, ó Deus, que tantas foram as pessoas que não tiveram esse momento, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por cada família aqui representada neste lugar. Eu te agradeço, ó Deus, por cada pessoa Senhor que sai das suas casas, do conforto dos seus lares para vir aqui e te adorar, ó Deus. Ouvir, Senhor, a tua palavra, ó Deus. E eu creio, ó Deus, que em nome de Jesus sairão aqui, Deus, transformadas pela tua palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco através das canções, fala conosco através da tua palavra. Ó Deus amado, que tudo que nós vamos fazer aqui seja somente para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor ouve ser os nossos amores, nós cremos que o Senhor tenha algo sobrenatural, diferente na vida de cada um, de cada um de vocês, ó Deus, os irmãos aqui representados, ó Deus. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Acompanhem com as palmas. 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 E eu passarei pulando e dançando em sua presença Quando a noite briga cair sobre mim E no deserto eu me encontrar Viver cercado por regiços e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu tirei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Polícia eu grito, 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 grito Na presença do rei E o fogo Polícia eu coro, 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 coro Na presença do rei Então eu tirei Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu tirei Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença E eu passarei pulando e dançando em sua presença do rei, então eu direi, então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença, então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença, Senhor. Glória a Deus, agora a Senhora, calma, aleluia, glória a Deus, nós vamos declarar o quão grande o Senhor é, Ele é, Ele é nosso Deus, glória a Deus, só Ele é digno de todo louvor, muito digno de todo louvor, só nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos declarar que Ele é grande. Aleluia. Grande, meu Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Grande, meu Senhor, em quem nós temos a vitória. e nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dEle nos prostramos. amor, vamos declarar que Ele é grande. Queremos o Teu nome engrandecer, e agradecer-te por Pobre em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Grande é o Senhor Que motivo de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo monte A alegria de toda terra Grande é o Senhor Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por pobre em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Nesta noite, meu Deus Queremos o teu nome engrandecer Nós queremos agradecer-te E agradecer-te Por pobre em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Sobre toda terra e céu E céu E céu E céu E céu E céu Agora o Senhor Agora o Senhor Agora a Deus Agora a Deus Agora a Deus Vamos louvar o Senhor Mais uma vez Não se tube o seu coração Não se preocupe Deus está trabalhando com você Nós louvamos aqui Enquanto nós adoramos o Senhor Ele trabalha Ele nos capacita Ele nos transforma Enquanto nós adoramos o Senhor Não se tube o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu Pai Eu sou o que eu vou Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Em verdade eu vos digo Que eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Obras maiores para Se me amares verdadeiramente Se me amares verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos Eu rogarei o Senhor Eu rogarei ao Pai Eu rogarei ao Pai E Ele cruzará o Consolador O Espírito da Pai O Espírito da Pai Que o mundo não pode receber A cena que tem vós estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus matamentos e os guarda Este é o que me ama E se alguém me amar, ser amado do meu Pai Eu também o amarei e me manifestarei a Ele A Ele Nós queremos te amar, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Nós queremos te amar Quero te amar mais, Senhor 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 Glória a Deus Aleluia Pode se assentar, irmãos Glória a Deus Pode se assentar Aleluia Nós vamos aqui Participar Dos dízimos Das nossas ofertas Que nós vamos trazer até o altar do Senhor A palavra do Senhor disse Honra Ao Senhor com teus bens E com as suas premissas De toda a tua renda E se encherão os teus celeiros E transbordarão os teus lagares Amém? Neste momento, irmão Luiz vai estar Ungindo as suas mãos Você que trouxe Seus dízimos Seus ofertas Pode se levantar E trazer até o altar do Senhor E nós vamos já Depois chamar o pastor Leandro Amém? Cante com alegria Fique de pé A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aqui Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Só tem quem já conhece a Jesus Aleluia O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Só tem quem já conhece a Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus É o amor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus É o amor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Amém Amém Aplausos Aleluia Aleluia Glória a Deus Aplausos Aplausos Boa noite irmãos Graças e paz a todos Vamos orar pelas crianças Pelos Pelos dizimistas Ofertantes Como Como A Sônia já disse Nós É Trazemos Até Nossas ofertas Nossos dízimos Aqui ao Senhor Porque nós acreditamos Que O reino de Deus É É mais importante Para nós Nós buscamos primeiro O reino de Deus E toda a sua justiça E aí As outras coisas As outras coisas Que nós precisamos O Senhor Vai nos acrescentar Então se você Acredita nisso Se você crê Porque você faz isso Você traz a sua oferta O seu dízimo Vamos orar Pelas crianças Estenda suas mãos Para cá Irmãos Eu Eu sempre repito isso O mundo investe Pesado Pesado mesmo Metade do dinheiro No mundo Eles investem Nas crianças Filmes Apresentadores Influências Mensagens Subliminares A gente não precisa Falar sobre isso Que a gente sabe muito bem Porque a gente sabe Que a geração Nós já sofremos isso A geração que está chegando agora Quanto está sendo difícil Meu filho já de uma geração nova Então aqui irmãos Se no reino de Deus Nós não investimos Nessas crianças Nós Os perderemos Para o mundo E Jesus falou Que a responsabilidade De ensinar As crianças No caminho Em que elas devem andar É nossa Se ensinarmos Elas já vão aprender Se não ensinarmos Elas não vão aprender Então essa é uma coisa Que nós não podemos fugir Então o que nós podemos fazer Investir no reino de Deus E nesse momento A gente estender as suas mãos Porque se tem uma coisa Que nosso inimigo Que é tocar É nessas crianças Então estenda as suas mãos Para cá Ore com todo o fervor Imagina essas crianças Irmãos Sendo pastores Missionários Cantores Imagina elas governando o país Sendo advogados Juízes Influenciando-se Neste mundo Neste país Que tanto precisa De homens E mulheres de Deus Pai Celeste Em nome de Jesus Somente vamos cumprir A sua palavra Que nós Que o Senhor diz Deixai vir a mim As crianças Porque das tais É o reino dos céus E nós não podemos ser Empecilhos para elas Deus Então Em nome de Jesus Fala no coração Senhor dos líderes Pais Professores Mestres Pastores Homens e mulheres de Deus Que tenham a responsabilidade Assim como eu De ensinar essas crianças No caminho Que elas devem andar Então Senhor Em nenhum momento Deixa que nós esqueçamos Dessa missão Deste dever Dessa tarefa Dessa obrigação Que nós Pais Pastores Homens e mulheres Mães Temos Essa responsabilidade Mas as crianças Que estão aqui Aquelas que são Da nossa família Que são da nossa igreja Que fazem parte Do corpo de Cristo Que estão aqui Nesta noite Nós pedimos Que o Senhor Continue guardando Protegendo Livrando Abençoando Colocando Sobre ela Sua mão Poderosa Guardando O Senhor De todo o mal Do homem mal Do sequestro Da prostituição Senhor Da pedofilia Da influência Senhor Deste mundo maligno Em nome de Jesus Que o Senhor Possa guardá-los A Deus Porque isso Somente o Senhor Pode fazer Mas capacita Nós A ensinar Essas crianças Do caminho Em que elas Devem andar Em nome De Jesus Oramos também Senhor Pelas Pessoas que trouxeram Aqui a sua oferta Trouxeram Seu dízimo Porque nós Confiamos no Senhor Confiamos no seu reino Confiamos na sua palavra Porque nós Acreditamos A Deus Que servimos ao Senhor A nossa vida Tem que ser por completa Então por isso Nós Por obediência Trazemos nosso dízimo Por Senhor Por gratidão Trazemos a nossa oferta Alçada Porque isso Senhor Traz bênçãos Para nós Malaquias O Senhor diz Se eu não abrir As janelas do céu Sobre vós Dá uma bênção Que vocês não vão imaginar E é isso que nós queremos Mas nós não queremos Só as suas bênçãos Nós queremos a sua presença Na nossa casa Na nossa família Que possa haver prosperidade Em todas as áreas Em nome de Jesus Nós oramos E apresentamos E agradecemos De aos seus filhos Senhor Aqueles que semearam No reino de Deus E aqueles que não puderam semear Mas tem o seu coração voltado Por algum motivo Está desempregado Nesse momento Por dificuldade financeira Abençoa Senhor também Derrama sobre nós A sua bênção Para que possamos Todos juntos Compartilhar Desta maravilhosa Oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém queridos Queridos Eu mais uma vez Agradeço A oportunidade Que o pastor Paulo Nos dá Todo último domingo do mês A gente compartilha a palavra É difícil Porque o pastor Paulo É mestre Em teologia Mas a gente tenta Compartilhar com os irmãos A palavra de Deus E assim Existem muitos pregadores Renomados Homens Que pregam muito bem A palavra Tem mesmo Irmão E você deve Ouvir Assisti-los Buscar conhecimento Mas eu gosto Sempre de dizer Irmãos Que Quando a gente olha Assim Quando você sai ali Para fora Ali existe um endereço Ali nós estamos na rua Carlos Evaso Número 21 Na Vila Helena Em Sorocaba Se você puxar no Google O mapa Vai cair exatamente aqui Então O Senhor Muito obrigado Pastor Paulo Luiz O Senhor nos colocou Exatamente aqui E aí Para cada Igreja espalhada Para o Brasil inteiro Deus tem uma palavra Deus tem um Um propósito Uma missão Nós não estamos colocados aqui Por acaso Porque Deus precisa De nós De mim De você No sentido de que Deus precisa Na disponibilidade Disponíveis Estamos disponíveis Para Deus Então é nisso Que Ele precisa Porque aqui irmãos Essa igreja Quatro paredes Aqui É onde eu e você Vemos fazer duas coisas aqui Adorar a Deus Nesse lugar É a reunião dos santos Eu e você Somos santos Separados Comprados Com o sangue de Jesus E aí nós Formamos a igreja de Cristo Somos a igreja de Cristo Que se reúne Neste local Aqui separado Consagrado Para todos os domingos Segundas E quintas-feiras E alguns sábados Para buscar Ao Senhor Então Eu e você O Espírito que habita em nós Traz a igreja Aí onde estiverem Dois ou três reunidos Aí nós cantamos Adoramos Com essas mensagens Que nós ouvimos hoje Irmão Eu não sei quanto a vocês Mas esses cânticos Eles Eles são uma declaração A Deus Do Ademar Agradecendo a Deus Por tudo Que Ele fez O João 16 15 e 16 Jesus é o caminho É próprio Jesus Falando É uma mensagem Se a gente Se a gente pudesse Não pregar A mensagem Já foi Pregada Para nós Então Eu não sei quanto a vocês Meu coração Arde aqui E para mim Irmãos Não importa Quem está Tocando Aqui O que importa É que Deus Trabalha na vida De cada um de nós Então É importante E a mensagem Que eu quero Passar Irmãos Que vem ardendo Assim no meu coração É Eu venho conversando Com o pastor Paulo De liderança Também eu compartilho isso É a responsabilidade Que nós temos Como no reino de Deus Eu e você Qual que é Qual que é A nossa responsabilidade Como nós falamos Das crianças aqui Não é Cabe a nós Ensinar as crianças O caminho que elas devem andar Cabe a quem A nós Deus não vai Ensinar as crianças Não vai Tem que ser eu e você A outra coisa Que o Senhor Jesus Nos ensinou Ele disse assim Ide E pregai o evangelho Quem tem que ir Somos nós Não tem outro jeito É eu e você Somos nós Outra coisa Que ele diz assim Que a igreja A igreja de Cristo Nós somos o corpo De Cristo As pessoas vão ver Cristo em nós Em nós Um Cada um de nós Vamos formar O corpo de Cristo As pessoas vão ver Em nós Cristo Então isso são Verdades São princípios Que as vezes Nós esquecemos Então É É isso que Essa mensagem Irmãos Que eu Vou compartilhar Com você Tem um pouco Disso O tema da mensagem É O evangelho Que nos molda O evangelho Que nos molda E eu escolhi Aqui um texto Bem conhecido Eu vou começar Um pouco Falar sobre isso Sobre molde Sobre modelo Eu vou ler o texto De Jeremias 18 Pastor Jeremias 18 De 1 a 6 Bem conhecido É a do vaso E Assim É só pra falar Jeremias era o profeta Pastor falou sobre ele Era o profeta chorão Ele não queria ser profeta Ele era filho do sacerdote E Deus o chamou Quando você lê a Bíblia Peça atenção Nesses Nesses personagens Irmãos Jeremias Recramão Chorão Filho do sacerdote Filho de pastor E ele não queria Atender o chamado do Senhor Mas Como era o Senhor Tá bom Ele queria casar Irmãos Ele não queria saber Esse negócio de igreja De trabalhar na igreja Ele fazia só o basicão Mas Não sei por que motivo O Senhor escolheu ele E ele obedeceu Então Essa é a parte Que nós devemos Pegar de Jeremias E ele chorava Reclamava às vezes No meio do caminho Por que que eu estou aqui Deus Foi ensinando Jeremias Tem até a questão Do barro E uma das Dos ensinamentos De Deus para Jeremias Tá aqui Olha só Veio a palavra do Senhor Jeremias 18 Capítulo 1 De 1 ao 5 Veio a palavra do Senhor A Jeremias Quem falou com Jeremias? O Senhor O mesmo Deus Irmãos É o mesmo Deus E diz para ele Levanta Desce a casa do oleiro E lá te farei fazer Farei A fazer dele Um vaso Conforme Pareceu bem Deixa eu ler aqui Eu puxei aqui no celular Deixa eu ler aqui Pastor Na Bíblia Eu acho que eu Apertei aqui Mudou Vou começar de novo Irmãos Jeremias 18 Esta é a palavra Que veio a Jeremias Da parte do Senhor Vá a casa do oleiro E ali você ouvirá A minha mensagem Então fui a casa do oleiro E vi Eu vi Trabalhando com a roda Mas o vaso De barro Que ele estava formando Estragou-se Em suas mãos E ele o refez Moldando Outro Vaso De acordo Com a sua Vontade Então O Senhor Dirigiu-me a palavra Ó comunidade Israel Será Que eu posso Agir Com vocês Como fez o oleiro Pergunta o Senhor Pergunta o Senhor Como o barro Nas mãos do oleiro Assim vocês Nas minhas mãos Ó comunidade Israel Tá bendito Em nome de Jesus Nós já Cantamos ao Senhor Agradecemos ao Senhor Pela sua presença E sabemos Que o Senhor Está no meio de nós Então o que nós queremos A Deus É que tudo aquilo Que nós ouvimos Se transforme Em semente E alimento Para a nossa vida Para a nossa alma A começar de mim Em nome de Jesus Que nós possamos Deus Ser transformados Pela sua palavra Em nome de Jesus Bem queridos Então queridos Estava lá Jeremias Aí Deus fala Para ele assim Jeremias Sai Vai até a casa do oleiro Que eu vou te mostrar Vou te mostrar Um exemplo Irmãos Assim Aí eu fico pensando Assim Mas Puxa vida Como Deus é Não sei se eu posso Usar Estranho O Deus Todo poderoso Fala Fala para um Profeta Do nível de Jeremias Vai na casa de um oleiro E veja como ele trabalha Jeremias Foi Saiu E foi lá Desceu A casa do oleiro Né E E observa O que ele faz Lá Então ele foi Aí Jeremias Eu fui na casa do oleiro E vi ele trabalhando Na roda Perguntei E aí Deus O que o Senhor me trouxe Aqui para quê Aí ele diz Assim Mas o vaso Jeremias fala Mas o vaso Quebrou O vaso Quebrou E o que ele estava Formando Estragou Né Ele estava Aquela roda que gira E ele vai moldando O vaso ali Né Vai apertando com o pé Naquela época E ia moldando o vaso De acordo com o que ele queria Mais maior Menor Mais fino Mais grosso Né O vasinho Só que aquele Aquele barro Que estava sendo moldado Ele trincou E aí O oleiro Pega Amassa Todo aquele barro Começa tudo de novo Essa Esta E Deus A mensagem era simples Ó Como esse oleiro Trabalha O Amassa O barro E começa de novo Assim eu vou fazer Com Israel Porque aqui irmãos Israel Nessa época Estava com o reino Dividido E o povo Tinha uma Era o Pecado Né O povo de Deus Pecava constantemente Contra o Senhor Isso É Trazia A revolta de Deus A ira Contra o pecado Dizia Contra o pecado E foi uma das coisas Que Era uma das coisas Que Incomodava a Deus Irmãos Porque assim O pecado O que incomoda o Senhor Não é Como diz o pastor hoje Na escola dominical Aqui a gente não faz Apologia Defendendo Que você pode pecar O que O que incomoda Deus É que você É quando você Não se importa mais Em pecar Porque você foi tirado De lá Você já foi tirado Nós vivíamos No pecado E fomos tirados De lá E na nossa vida Com Cristo Nós tropeçamos No pecado E o pastor diz Ó Existe uma 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 regra aqui Para os pecados Cuidado Para a gente não Não aumentar muito O nosso nível De santidade Sendo que nós Mesmos Não conseguimos Alcançar Então Mas o que O que Comodava a Deus É que ele Ele apertava o povo Ele estava dizendo assim Eu vou amassar o povo Vou moldá-los Até eles Se arrependerem Dos seus pecados Até eles Entenderem que Eu sou santo Que não precisa pecar É só me buscar Era isso Que Jeremias Estava Aprendendo ali Era Era essa Mensagem Que o Senhor Pediu para ele Levar para o povo Olha Como o oleiro Amassa o barro Assim vou fazer Com vocês Eu vou amassar Vocês Eu vou apertar E aí irmãos Eu trouxe uma Massinha aqui De criança Uma massinha Para tentar Tentar imitar Um oleiro aqui A massinha Ela não tem forma Né? Ela não tem forma Ela forma Ela forma A forma Que eu Quiser aqui Eu ia tentar Fazer um vaso Aqui Mas não deu E Trazendo Trazendo os ossos Para o evangelho É Que tipo Como assim Como eu vou dizer Que tipo de Forma Né? Qual que é o Molde Que nós estamos Vivendo hoje Assim Nós Às vezes Vivemos Muitos anos Na igreja Muitos anos Aprendemos E Vou até repetir Hoje Eu ouvi Na escola dominical O pastor falou Da maturidade A gente vai passando Por níveis Na igreja A gente Todo mundo Começa Novo convertido Ele vai crescendo Ele vai tendo conhecimento É como uma criança Começa comendo Tomando leite Depois a mamãe Dá uma papinha Depois dá lá Saladinha Um negócio de cenoura Amassada Com batata Depois ela vai Pôr no carne A criança vai crescendo Vai criando Vai criando músculo Vai se desenvolvendo Vai aumentando O nível de alimentação De alimento Até que ele fique adulto Ali E pra nós É a mesma coisa Então O nível de O nível de crescimento Que nós estamos Vai definindo A nossa vida Em Cristo Jesus Mas tem alguma coisa Irmãos Que nós Não podemos Deixar de lado E uma das coisas Que Que Jeremias Fez aqui Que nós temos que fazer A primeira coisa é Ouvir O primeiro A orientação divina Então O que é que Deus Tem falado pra você Hoje O que é que Deus Falou pra você hoje Porque Deus Se importa Comigo Com você Mesmo que Mesmo que você Esteja com tantas dificuldades Que você não Não procure a Deus O Senhor Ele se importa com você Ele quer saber Da sua vida Ele quer saber Assim como Adão Ele chegava lá Pra perguntar Adão Como que você está Eu sempre repito Essa conversa Assim o Senhor Se preocupa com você No seu dia Ele vai lá no jardim Ele senta Pra conversar com você Irmão Irmão Irmã Ele quer saber Como você está Então Qual é a mensagem De Deus Qual é a mensagem De Deus Que você tem ouvido Às vezes Irmão Nós estamos Como terra seca Como aquela música Estamos Como terra seca De tanto De tanto nós Hoje O mundo O mundo Hoje está muito frio Muito insensível O mundo está muito rígido Muito frio Insensível Sem amor Cheio de mentiras O tempo todo Sobre corpo Sobre vida Sobre política A gente não consegue Falar Tem um assunto Irmãos Usar a marca De roupa tal A casa Tem que ser assim Os filhos Tem que ser desse jeito Tem que estar em uma escola Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Então O mundo Irmãos Ele está com Isso faz com que Nós cristãos Tenhamos dificuldades Aflições Neste mundo E essas aflições Elas são Elas são Direcionadas Para que a gente Saia do caminho Do Senhor Mesmo É O inimigo Quer que você Saia do caminho Que que você Pare No caminho Que você Olhe para trás E as vezes Irmãos O Senhor Fala 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 pra nós Então por isso que Quando nós Nós pregamos A igreja Nesse momento Que a gente está aqui Esse momento Que você está louvando A Deus Nunca vem assim Desprevenido Nunca vem com o seu coração Fechado Ouça a voz Do Senhor Em todo o tempo Ouça a palavra Num louvor E isso vai regar A terra Que é seca Porque irmãos A chuva A chuva De Deus Tem que ser constante Na nossa vida Mas Essas coisas do mundo Irmãos Faz como Como se fosse Uma nuvem Que tampasse a chuva E o nosso coração Vai ficando seco Com as notícias Com as mensagens Com as informações Com a política E isso Aquilo Aquilo E nosso coração Vai ficando frio Insensível Vazio Crentes vazios Porque não sabe O que fazer Não sabe Como buscar Às vezes esquece Até De que se ele Fazer uma simples oração O Senhor Pode mudar A situação Daquele momento Pode alegrar A sua vida Talvez o problema Não seja resolvido Mas o seu coração Vai se alegrar Porque assim Nós cantamos Grande É o Senhor Que nos ajuda Que nos ajuda Contra o inimigo Ele não aniquila O inimigo Mas ele nos ajuda Como que ele nos ajuda Quando você levanta Quando você levanta De manhã Ele vai caminhando Com você Queridos Então Primeira coisa Ouça A orientação divina Onde que você vai ouvir Na palavra de Deus Na sua relação Não perca Não perca A sua relação Com Deus Force Force O seu corpo Force A sua mente Force O seu espírito A buscar Ao Senhor Force A sua carne A buscar Ao Senhor Não se renda Ao mundo Não se renda Aos problemas Não se renda As dificuldades As aflições Force Levante-se de madrugada Ore Obrigue o seu corpo A separar Um tempo Para Deus Pelo menos Para dizer Se você não tem nada Para dizer Eu já falei Ajoelhe E não diga nada Somente ajoelhe Fale Eu estou ajoelhado Diante do Senhor Isso é importante Isso é alimento Para a nossa vida Porque isso vai fazer Com que Deus fale com você Vai para a direita Vai para a esquerda Vai para o meio Vai para o centro Vai Volta Fica Vem Fala Porque nós estamos Tomando decisões Todos os dias Então Irmãos Ouve Assim como Jeremias O que é que Deus Está ensinando Ó Levou Jeremias Ó Assim Eu vou fazer Com o povo Eu vou amassar O povo Eu não quero Eu não quero dizer Que nós vamos Amassar Que nós somos Israel Que nós vamos ser amassados Por causa do pecado Mas é isso que Deus Quer fazer conosco Você está disposto A ser moldado Porque se eu pegar Essa massinha aqui Irmãos Posso fazer a forma Que eu quiser Se eu quiser fazer Uma bolinha Deixa eu ver se vai dar Aqui uma bolinha Eu faço uma bolinha Mas se eu quiser Fazer ela quadrada Eu faço Aqui ó Eu posso moldar Isso Está meio Meio quadradinho Aqui dá um retângulo Assim Deus Quer fazer conosco Porque se nós Fossemos Se a gente Às vezes Irmãos A gente é muito rígido A gente é muito duro Nós não conseguimos A gente não consegue Perdoar os irmãos A gente tem O evangelho Irmãos Ele não tem Ele não tem Uma regra Nós estamos aqui Não é um livro De regras Somente Não O evangelho De Jesus Ele transforma A nossa vida É satisfação A dificuldade De Jesus entender Assim ó As coisas que eu vou Enseinar para vocês São espirituais E aí os discípulos Que ouviram a palavra De Jesus Por três anos Depois do Espírito Santo Eles conseguiram entender E eles passaram Então a ser Homens espirituais Então eu e você Irmãos Com o tempo Que a gente está Na igreja Nós temos que ser Espirituais É simples Sem reteter Você não precisa Rodopiar Cantar Profetizar Não Só seja espiritual Porque o Senhor Precisa de mim E de você Para anunciar As verdades Do seu reino Para as pessoas A verdade do seu reino Então A segunda coisa Irmãos Deus Deixa Deus Nos moldar Deixa Deus Fazer o modelo Que Ele quer Onde você estiver Irmãos Você precisa ser Moldado Ser flexível Se você Estiver com a família E você for duro Assim como essa Como esse Essa caixa aqui Você vai Você não vai conseguir É Atrair talvez A sua família E lá na sua família Você precisa Ser um tipo De pessoa Não é para você Aqui na igreja Eu sou crente Lá fora não Ali eu sou crente Não Se você vai lidar Com a sua família Você vai se moldar O que Cristo faria O que Qual eram As respostas Quais são as atitudes Que Cristo faria Para a sua família Quando você está No seu trabalho O que Cristo O que o Evangelho O que Jesus ensinou Para você Lidar no seu trabalho Lá com o seu chefe Com as pessoas Que estão em volta De você Ali tem todas As religiões Ali tem o Feiticeiro O macumbeiro O espírito O Jeová O que é que Jesus Faria No seu lugar Se estivesse Lá no seu trabalho Como que você Reagiria Como que você Vai moldar Se lá Você tem que ser Um pouquinho mais quadrado Lá você tem que ser Um pouquinho mais redondo Então irmãos O Evangelho Que você aprendeu O que 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 você aprendeu Está cheio O que está No seu coração Na sua mente O que que você O que que você Tem aprendido Irmãos Uma das coisas Irmãos É que Nós temos que deixar Deus nos moldar Porque ele está Dizendo assim Olha Eu pego um vaso Se ele quebrar Eu faço de novo O oleiro faz Quantas vezes Ele precisar fazer Para que o vaso Fique perfeito E o Senhor Diz assim É assim que eu vou fazer E o Senhor Vai fazer com nós Quantas vezes Nós quebrarmos O Senhor Vai nos moldar Para que a gente Fique perfeito Aquele que começou A boa obra Em nós Há de aperfeiçoar Até o dia Que ele venha Que ele volte Então Não se preocupe Mas você precisa Deixar Deus Te moldar Como essa massinha Aqui Deus vai Amassar você E não Dói um pouquinho Né irmão Dói Ser amassado Por Deus Dói Jeremias era um cara Que era amassado Por Deus Deus jogou ele no poço Não deixou ele casar Fez um monte De coisas Que ele não gostava E falou assim Vai lá Jeremias Mas ele servia A Deus Até o fim Então irmãos E Se você pegar Esse microfone Por exemplo Ele é feito de aço Lá Nas Nas minas Vem aqueles caminhões Com aqueles Pedaços De De pedra Que vão Que formam lá O aço Chega Chega Na indústria Ali Todo feio Quebrado Deformado E aí irmãos Bota lá Um fogo Não sei quantos Graus E o aço Ele vai Ele resiste Ali no começo Ele resiste Ele tenta ficar Da forma como ele estava Sem molde Tudo Mas o fogo Vai aquecendo Chega uma hora Que ele fala Não Eu me rendo Faz Faz o que você quiser Comigo Aí Os homens Transforma ele Num caninho Numa chapa Num quadrado Né Transforma ele Isso aqui Na forma Que os homens Querem E o fogo É o Espírito Santo Irmãos Ele vai moldar E ele vai moldar A nossa vida E a gente resiste Mas se você deixar O fogo queimar E você derreter Sabe aquelas partes duras Deformadas lá no seu coração E é tão fácil É só a gente se entregar Deus está dizendo Se entrega que é melhor Porque Deus vai completar A boa obra em você Só se você não quiser Se você não quiser mesmo Se você não quiser Deus Tudo bem Deus vai dizer Tudo bem Mas é difícil Ele desistir de você Ele não vai desistir de você Porque ele conhece Se você está hoje aqui É porque Deus Não desistiu E não vai desistir De você Amém querido Então Deixa Deus Moldar você Deixa o fogo Amolecer você O fogo É o Espírito Santo Representado pelo fogo Ele vai entrar em nós E a primeira coisa Que ele vai É os nossos pensamentos Romanos 12 Romanos 12 Diz assim Portanto irmãos Rogam-nos Pelas misericórdias De Deus Que ofereçam Em sacrifício vivo Santo e agradável Este é o Ofereçam O sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Este é o culto Racional a vocês Não se amolde Não se amolde Aos padrões Deste mundo Ao padrão deste mundo Mas antes Transforme Pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar Experimentar A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Na nossa vida Então assim Irmãos Tudo aquilo que nós Conhecemos do evangelho Você já ouviu alguma coisa Ruim do evangelho Que não serve Para nós Não tem nada Que Jesus falou Que não serve Tudo Todas as palavras Todos os ensinamentos De Jesus Ele serve para nós Ele é bom Ele é perfeito Ele é agradável Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Porque Vinde a mim Vós que está descansados Oprimidos Sobrecarregados Desanimados Triste Vem a mim Vem em mim aqui Vem a mim E eu vos aliviarei Eu vos aliviarei E vocês encontrarão descanso Para as vossas almas Porque o Senhor Irmãos Ele quer nós Ele quer nós Com as nossas almas Descansadas Perfeitas Assim Aperfeiçoadas Porque Somos nós Que temos que falar De Cristo Para as outras pessoas Somos nós Que temos que encher Essa igreja Diga assim Eu Que tenho Que trazer Pessoas Para essa igreja Não é o Pastor Paulo Não é só o Pastor Paulo Por isso que Por isso que nós temos O culto de cura E libertação Aqui de quinta-feira Não é à toa É porque se você tem Uma carga pesada Vem aqui Nós vamos orar Os irmãos aqui Nós vamos orar Para que Você Eu e você Seja libertos Também tenho Também tenho Minhas Minhas cargas Irmãos Vem aqui Ouvir a palavra Precisamos No culto de segunda-feira Nós oramos Porque somos a igreja Deus não deu As responsabilidades De como igreja Corpo Nós orarmos pelo mundo Então de segunda-feira Aqui no culto de segunda-feira Nós oramos pelos pastores Pelas igrejas Não é uma oração Para nós Nós oramos pela cidade Pelas autoridades Pelo Lula Nós temos que Nós fazemos Nosso papel de igreja Oramos pelas famílias Pelos diáconos Pelos cooperadores Pelos músicos Pelos eventos Pelas famílias Por tudo Pelos bancos Pela igreja Tudo Porque esse é o compromisso Que nós temos É o papel Que nós temos Como igreja Irmãos Então Isso é bom Perfeito E agradável Então Essa noite Queridos Deixa Deus Amassar a sua vida Moldar você Deixa Cristo Moldar você Na Paulo diz assim Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Então assim Eu vou te dar uma dica Para você Você quer ser um crente feliz Pense Em que você pode fazer Para ser mais parecido Com Jesus Tente isso Nas respostas Quando Uma pessoa Te fecha Lá no trânsito Quando alguém É Quando você tropeça Quando alguém ofende Quando você é humilhado E aquelas coisas Como que Como que Cristo Reagiria Como que você Como que você está Sendo moldado Como que Cristo No modelo Porque o evangelho Aí Irmãos Nós vamos ficar aqui Em Efésios 4, 25, 31 Não vou abrir Mas lá te dizendo assim Se você mentir Não mente mais Se você roubava Não rouba mais Se você Não fale palavras Torbos Ele está ensinando A gente Olha Isso Ele vai nos ensinando Como nós temos que nos comportar Como cristão Por isso que nós não falamos Palavrão Não xingamos Não ofendemos Às vezes Pode você estar lá Escapa Pede perdão Arruma As certas coisas Mas o que é importante Irmãos Eu já falei pra vocês Eu tive uma briga No meu trabalho E as pessoas me chamavam De pastor Naquela época Eu ensinava a Bíblia Tudo Peguei o amarrento Joguei no outro Meu colega Sabe por que eu falo isso? Porque eu fui pra casa Eu não fui É Fui frustrado Frustrado Não porque eu fui valentão Porque eu fui Poderosão Porque eu poderia ser Demitido por justa causa Tudo isso Mas eu fui porque Eu falava de Cristo Falava do amor de Cristo Debati As pessoas vinham pedir oração Pra mim E estava lá O cara Que deu uma marretada No outro No outro dia eu voltei Irmãos Cristo falou Vai lá E acerta tudo Em uma reunião No dia seguinte Quando eu estava Reunido da manhã Lá pra fazer Dividir as tarefas Fazer aquela reunião Pra Volkswagen Fazer uma reunião Antes Dá pra ver Você vai fazer isso Aquilo Todos Estava ali O chefe Supervisores Eu levantei E pedi desculpa Pra aquela pessoa Que eu ofendi Que aliás Era um dos meus melhores amigos Eu pedi desculpa Pra ele Pela ofensa Pedi desculpa Pra ele Porque eu Estava errado Eu agi Nos 0,5 milésimos De erro Pedi desculpa Pra eles Porque eu disse assim Me perdoem Porque eu sou cristão E eu represento Cristo Eu sou embaixador De Cristo E Cristo Não faria isso Vocês me perdoam? Irmãos Quando eu estava falando A lágrima Dos caras Desciam Eles não acreditavam Naquele O que estava acontecendo Pedi perdão Para as pessoas Que estavam ali Porque eu deixei O crime ficou pesado As pessoas ficaram Ficou aquele crime Pesado Todo mundo frustrado E eu Então Eu pedi perdão E eu consegui Reverter aquela situação Porque eu me humilhei E o rapaz Ele não levou pra frente Ele não me denunciou Pro RH Poderia ser demitido Enquanto nós saímos De lá, irmãos Quando eu Me desliguei da empresa Ele me deu um abraço Nós continuamos amigos Depois eu fui eleito Ainda líder Daquela equipe Por votação Unânime Então O que me alegra É o seguinte Não era capacidade Mas eu ouvi A voz do Senhor Eu tive que Exaltar a Cristo E eles sempre falavam Assim, o Leandro Deu a marretada aqui Mas Isso é porque ele é crente Se ele não fosse crente Pensou Então aquilo Até virava Eu tive oportunidade Até de falar Para as pessoas Sobre isso Então, irmãos Não somos perfeitos Mas o Evangelho Por causa de Cristo Eu fiquei envergonhado Por Cristo Eu falei E agora E as pessoas Que foram falar De Jesus Para esses homens Qual a referência Que eles vão ter E eu não tinha Outra alternativa Eu não sei me humilhar E pedir perdão E acertar aquela situação Reconhecer que estava errado Tudo Abracei Se tivesse algum prejuízo Alguma E tudo Tudo se acertou Por causa de Cristo Por quê? Para que nós possamos Levarmos O Evangelho De Cristo Para as pessoas Então, queridos Deixa Deus te moldar Queria chamar aqui O pessoal Do louvor Nós vamos cantar Uma música bem Bem antiga, né? Queria que você ficasse De pé Fique de pé aí Onde você está Nesse momento Reflita um pouco Assim Na sua vida É uma música bem antiga Vocês conhecem? Eu quero ser Num vaso novo Agora A pergunta Que eu quero fazer Irmãos Para você É assim Você quer ser Num vaso novo Na mão do Senhor? Tenha medo De dizer sim Deixa Diga assim Todo mundo Diga assim Sim, eu quero Diz Isso Deixa que Deus vai Só deixa Deus Amassar você Não tenha medo Porque Deus Não te dá Um sofrimento Além daquele Que você possa Aguentar Mas ele precisa Ele precisa Provar você Num fogo Para que ele possa Moldar você Eu e você Estamos meio durão Ainda Estamos meio Aço bruto Usando um pouquinho Mais de fogo E o fogo É assim Não É Meu fardo Meu jugo É suave Meu jugo É suave Ele diz assim Não se preocupe Meu jugo É suave O meu jugo É suave O meu fardo É leve Então Jesus está dizendo Deixa comigo Deixa comigo Só faz os 15 Eu só quero Transformar você Num vaso De honra Eu quero ser Como um vaso Novo Eu quero ser Que tipo de vaso Que o senhor precisa De enfeite Para carregar água Para pôr a botija Aí é com ele Tá bom Aí é com ele Vamos cantar Feche seus olhos Faça essa oração Tem coragem Tem coragem Não tenha medo Você sabe porque Uma das coisas Desculpa Estender só um pouquinho Pastor Sabe de umas coisas Não tenha medo De falar com Deus Os seus sentimentos Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo De dizer para ele Que você tem medo De dizer Que você quer ser amassado Não tenha medo Experimente isso Vai ser duro Mas vai ser tão bom Irmãos Porque Tudo que é bom Perfeito Agradável Isto É do senhor Aí você não tem Aquelas sensações Ruins Assim Isso é porque Nós estamos saindo Do caminho Eu sou um caminho A verdade e a vida Então vamos lá irmãos Bem antiguinho Essa é uma oração Feche seus olhos Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos Do ouveiro Quebra a minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Vamos de novo Vamos falar isso pra Deus E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos Do ouveiro Quebra a minha vida Quebra a minha vida Que me faça de novo Que me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Vamos deixar só a igreja cantar agora Eu quero ouvir a igreja Eu quero ser Senhor amado Senhor amado Eu quero ser Eu quero ser Um mar de novo Pai Celeste, nessa noite Muitos estão aqui nessa noite Muitos chegaram com o coração abatido Sem esperança Muitos, Senhor, nessa semana tiveram momentos difíceis Muitos de nós não conseguimos orar Porque estamos como terra seca Tantas são as nossas aflições Sabendo, Senhor, que o mundo tem nos apertado Tem nos oprimido Mas dia após dia Momento após momento Estamos como o povo no deserto O Senhor tem mandado o Senhor para nós O Senhor tem mandado, Senhor A provisão para nós O Senhor tem aberto as portas para nós O Senhor tem cuidado de nós E às vezes, Senhor, nosso coração Está voltado para nós mesmos E como aquele vaso que quebrou na mão do oleiro Estamos pedindo que o Senhor refaça a nossa vida Não queremos muito, Senhor Queremos somente melhorar a nossa relação com o Senhor E nessa noite onde os santos estão reunidos Aqui a sua igreja está reunidos Derrama, derrama, derrama sobre nós O seu Espírito Santo Muda, Senhor, os corações Que entraram tristes nessa noite Que entraram sem esperança Que os sonhos se acabaram Os projetos foram cessados Palavras foram dicas, ó Deus Situações difíceis vieram sobre nós Mas como nós cantamos, ó Pai O Senhor é quem nos ajuda contra os inimigos Porque nós acreditamos Que o Senhor é o nosso Deus Como o Senhor diz assim, olha Como um oleiro Como um vaso na mão do oleiro Assim eu vou fazer Apesar de o Senhor nos amassar Mas o Senhor vai levantar Vai construir Vai renovar a nossa vida Vai transformar a nossa vida E amanhã, quando nós sairmos daqui Lá fora Nós vamos ser moldados Porque o que nós levamos Não somos nós mesmos mais, Senhor É a sua vida em nós Então faça isso em nós, Senhor Faça isso em nós Nos ajude, Senhor A representar o Senhor Onde nós estivermos A ser reflexo do Seu amor Chega, Senhor De nos omitirmos Chega de termos vergonha Chega de não termos coragem Nós queremos, Senhor Que o Senhor nos dê coragem Que não sejamos omissos Que levantamos a mão E dizemos assim Eu tenho um Deus capaz De mudar a sua vida Eu tenho um Deus capaz de mudar Porque nós acreditamos Porque isso o Senhor tem feito Fez e vai fazer as nossas vidas Na vida da sua igreja Me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um passo novo Amém, querido Você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Quantos foram ministrados Pelo Senhor Nessa noite Amém, querido Deus é maravilhoso Deus é bom E Deus tem tido Graças de nós Deus tem nos abençoado Grandemente Se acende, por favor Se acende, por favor Já estaremos encerrando Se nós estamos aqui Se nós temos vida Se nós temos saúde Se estamos bem Eu tenho certeza Que não é por mérito nosso Mas é pela bondade de Deus E pelo amor Que Ele tem liberado Sobre as nossas vidas Amém, querido É porque É um pai Que não se esquece dos filhos É o Senhor nosso Deus Todos os dias Ele tem se lembrado de nós Tem nos dado vida Saúde Nos guardado E é por isso Que estamos aqui Para adorar o nome dele Glória a Deus Amém E nessa hora também Nessa hora também Querido Eu gostaria de Depois coloca os avisos Para mim O último aqui é de avisos Nessa hora também Nós temos Os nossos irmãos Que estão cultuando Ao Senhor Nessa noite Conosco pela primeira vez A vida do Maurício Amém Deus abençoe Querido Em nome de Jesus Josilda Deus abençoe Essa vida Em nome de Jesus Josilda Também os filhos Josiane Está na salinha E Anderson Deus abençoe Em nome de Jesus Sejam bem vindos A este lugar Tá bom Querida E assim que vocês sentirem O desejo No coração Estar conosco E eu gostaria Que isso fosse sempre Essas portas Sempre vão estar abertas Para vocês Tá bom É que tem um povo simples Mas um povo que sabe amar Tá bom Deus possa abençoar a vida De vocês Em nome de Jesus E cremos também Claro que vocês não estão aqui Por um acaso Mas eu creio que Deus escreveu Esse dia Tá bom Então toda aqui Segunda-feira Oito horas da manhã Temos nosso trabalho De oração Intercessão Oito horas da noite Eu estou lá de manhã Estou pensando no dia do trabalho Jô Amanhã o dia começa cedo Mas oito horas da noite Teremos nosso culto de oração Intercessão Também as quinta-feira Ah, tá aqui Acho que eu vou ler aqui E também quinta-feira Às oito horas da noite Culto de cura e libertação E domingo às nove horas da manhã Especialmente Nesse domingo Teremos aí Essa reunião de liderança Mas domingo às sete e meia da noite Nós teremos também O nosso culto da família Tá bom Se sintam convidados Em nome de Jesus Tá bom, querida Eu acredito que a igreja Também quer dizer algo pra vocês Vocês podem me ajudar Vocês podem me ajudar Estendam suas mãos pros amados Estendam suas mãos pra eles Fala assim comigo No três Um, dois, três Seja bem-vindo Em nome de Jesus Você pode aplaudir Em nome de Jesus Pela vida dos queridos Aplauda em nome do Senhor Jesus Depois você pode dar um abraço Em cada um deles Tá bom Então ficou aqui Nossos recadinhos Nossos avisos Tá bom, querida A gente vai deixar gravado aqui Que é mais fácil A gente não esquece E tá aí Nossa agenda da semana Mas tem mais algo A fazer nessa noite Em todo O último domingo do mês Nós comemoramos Juntamente com os aniversarienses De cada mês E no mês de dezembro Devido a confraternização Do dia 31 Nós não fizemos isso Então nós estaríamos Comemorando O mês de dezembro E janeiro Os irmãos que fizeram Aniversário em dezembro e janeiro Tá bom Se você quiser oração Se você quiser Que a gente possa Se alegrar junto com você Alguém em nosso meio Que fez aniversário Em dezembro e janeiro Alguém Ô glória Que bênção Glória a Deus Você chega aqui à frente Por favor Você chega aqui à frente Por favor Vem aqui Olha que voz Eu queria que ela estivesse aqui Em nome de Jesus Minha auxiliadora Glória a Deus Muito bom Muito bom Fazer aniversário Melhor do que fazer aniversário É fazer aniversário Na presença do Senhor Deus é maravilhoso E são pessoas que Todos nós amamos Mas aqui em especial Pessoas que Estão sempre aqui conosco Fazem parte desse exército E nós vamos abençoar Nessa hora Tá bom querido Vamos abençoar Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos abençoar Em nome de Jesus Queria que fizesse comigo Me ajudasse querida Em três coisas Fechando os seus olhos Estendendo as suas mãos E abençoando Em nome de Jesus Vamos fazer isso Vamos fazer isso Pai amado Pai querido Em nome de Jesus Te damos graças a Deus Por todas as coisas Pai Damos graças a Deus Pela vida dos seus filhos Coloca o Pai diante do Senhor A vida do Senhor Do Pastor Levi A vida da nossa irmã E Tia Maria A vida da Senhora Da Pastora Vera A vida da Senhora Da Mãe Maria A vida da Senhora Da Larissa Pai Deus abençoe Deus em nome De Jesus Cristo Senhor A vida de todas Essas crianças Pai Que estão completando Mais um ano de vida Na Tua presença Abençoa o Senhor Com toda sorte De bênçãos Pai Que Deus Os celeiros dos céus Possam se abrir Sobre a vida deles Pai Que essa data Possa Deus Se repetir por muitos E muitos anos Pai Na Tua presença Deus Dando saúde Dando vigor Força Senhor Juízo Deus Capacidade De condição Deus Estar na Tua casa Deus Muito obrigado Pai em nome de Jesus Abençoa os seus lares Suas famílias Seus afazeres Seu trabalho Seus estudos Onde os Teus filhos Deus Colocarem as mãos Seja abençoado Pai em nome de Jesus Nós queremos te louvar Deus Te agradecer Por cada uma dessas vidas Deus Amém E graças a Deus Você pode aplaudir ao Senhor E nós vamos cantar No Parabéns 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 Amos de vida, com Deus ao seu lado, um novo por vir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus, Deus abençoe querido, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada dia, a vida de cada um dos queridos. Amém? Querido, essa hora também nós vamos estar já dando encerramento, tá bom? Lá atrás, irmãos, vai ser lá atrás? É, na mesa lá atrás, né? Né, professora? Vai ser lá atrás, né? Isso, depois que você falar amém, irmãos, vai lá atrás, tem uma mesa lá, farta, tá bom? Para a gente, é um momento de confraternização, tá bom? Que a gente sempre faz, mas no último domingo do mês é sempre de uma forma assim, mais especial, tá bom? Então, depois do amém, o pastor Lili vai estar dando encerramento, ministrando a bênção do apóstolo. Olha, que depois do amém, nós vamos lá participar juntos, em nome de Jesus, tá bom? Mas para lá, dá uma paradinha lá para a gente participar juntos e conversar um pouquinho, em nome de Jesus. Glória ao Senhor! Louvo a Deus pelas oportunidades que o pastor Paulo tem me dado. No culto passado, culto que eu vi, ele me deu a palavra, eu pensei que eu estava encerrando já. Eu ministrei a bênção apostólica, então, tinha mais coisa para fazer ainda, mas os irmãos, desculpa, o pastor Paulo me desculpa, mas agora você vai receber a bênção apostólica. Tem três orações na Bíblia, povo de Deus, que convém nós meditarmos nisso. Primeira delas, a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus. Foi Jesus que ensinou a chamarmos Deus de Pai. Ninguém chama alguém de Pai se não for filho. Então, ele ensinou isso. Outra oração, é a oração de Maria. Maria disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Uma grande oração na simplicidade do coração dela. Ela estava grávida, e ninguém podia saber, ninguém podia ver, porque seria morta, apedrada. Foi na época da lei, e era apedrejada. E ela fez essa oração, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quando eu li essa oração, essas palavras, entrou no meu espírito. E eu tenho a graça de Deus de meditar nisso até hoje. Isso foi o ano passado. Até hoje. Eu medito nessas palavras. Povo de Deus, então, leve isso para a vossa casa, a mensagem que você ouviu, mensagem poderosa. Leva para a sua vida, para a sua casa. Medite nas palavras do Senhor. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fique de pé, então, a bênção apostólica. É a bênção que o Espírito Santo ensinou através dos apóstolos. A teologia colocou uma bênção apostólica. Então, o povo fica assim, olha, só os apóstolos, ou só o pastor que faz isso. Não, você pode fazer também, como eu estou fazendo agora. Amém, povo de Deus? Amém? Isso, eu quero ouvir o amém um pouquinho mais forte. Amém? Amém! Agora sim. Oh, aleluia. Então, feche os vossos olhos, levante a vossa mão para os céus e receba a graça do Senhor na sua vida. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja na sua vida e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém! Isso! Glória a Deus! Põe a mão na cabeça e será como óleo derramado sobre a sua cabeça até a planta dos vossos pés e você será ungido pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e até outro dia. Obrigado. 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 Obrigado.